Esse é o relógio do milênio, relógio do Tchê Tchê Trim E nessa dança tem que ter muita energia pra descer até embaixo não acabar a bateria Trim, deu uma hora Trim, trim, deu duas horas Trim, 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 já deu três horas Trim, 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 quatro horas deu agora Trim, deu uma hora Trim, trim, deu duas horas Trim, 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 já deu três horas Trim, 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 quatro horas deu agora Falei pra ela pra não pegar no segundo, pega no ponteiro grande que esse aqui dá um minuto Falei pra ela pra não pegar no segundo, pega no ponteiro grande que esse aqui dá um minuto Esse relógio não bodeia, nunca fica em seis e meia porque esse relógio é Tchê Tchê Trim, deu uma hora Trim, trim, deu duas horas Trim, 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 já deu três horas Trim, 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 quatro horas deu agora Trim, deu uma hora Trim, 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 deu duas horas Trim, 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 já deu três horas Trim, 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 quatro horas deu agora Deu uma hora, duas horas, deu três horas, quatro horas Ela ainda está no samba Que menina é essa, vem quebrando de ladinho Daí em cima, daí embaixo, não consegue ficar bamba Deu uma hora, duas horas, deu três horas, quatro horas Ela ainda está no samba Que menina é essa, vem quebrando de ladinho Daí em cima, daí embaixo Trim, deu uma hora Trim, trim, deu duas horas Trim, 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 já deu três horas Trim, 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 quatro horas, deu agora Trim, deu uma hora Trim, trim, deu duas horas Trim, 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 já deu três horas Trim, 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 quatro horas, deu agora Relógio que atrasa, não adianta meu irmão Aferte o seu pelo tchê, tchê, tchê